Atira o covarto! Jamola grave, o carioca estouradinho da mídia Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Em amores mal resolvidos É curar dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Eita! O pai da Série Fta tá online Chama e um abraço especial aí pra todos os pião do Brasil Que assim como eu, é pião de firma Pião garantido Chama Olha nós aí Corações magoados Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Em amores mal resolvidos É curar dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Em breve vai tá tocando em todo boteco de esquina do Brasil Nos cabarelos motel Então te preparo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri